Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Bom, o vídeo de hoje em homenagem ao nosso querido maestro André Matos, que faleceu infelizmente no último sábado, dia 8 de junho. Estou fazendo esse vídeo hoje, segunda-feira, e aí queria falar um pouquinho sobre essa figura tão icônica aí do heavy metal nacional e mundial, né cara? O André Matos tinha uma carreira internacional também, muito forte, né? E sábado eu estava trabalhando, e até foi um dos motivos por eu não ter feito vídeo antes, falando sobre o André Matos, porque eu não tenho disponibilidade para gravar a qualquer horário. Eu tenho uma certa dificuldade de horários para poder parar e fazer as minhas gravações. E aí no sábado eu estava trabalhando, e aí por volta de duas e pouca da tarde, eu vim um amigo meu fazer uma postagem no Facebook, perguntando se era verdade o que tinha acontecido com o André Matos, ele não colocou o que era, mas quando eu li aquilo ali, ele perguntando se era fake news, imediatamente eu já me lembrei da situação do baterista do RPM, né, do TA, e ali eu estava imaginando que tinha dado alguma merda. E aí quando foi, aí eu lembro que rapidamente eu olhei no Whiplash, olhei no Globo, e nada. E continuei, e quando foi por volta de quatro e pouca da tarde, eu acessei de novo as redes sociais, e aí cara, já estava muita gente já postando e comentando, e aí cara, eu fiquei meio que sem acreditar quando eu li aquilo ali. O André Matos tinha falecido com 47 anos, e as causas da morte não tinham sido divulgadas. E aí eu comecei a ver, cara, a quantidade de postagens que o pessoal fez, e aí é que a gente se dá conta, né, de quanto que esse cara era admirado, de quanto que esse cara era querido, e... Cara, demorou um tempo, assim, até a ficha cair, o cara novo, né, ele praticamente da mesma geração que eu, porque eu queria fazer 48, eu estou com 42, mas as influências, basicamente as mesmas, né, cara. E, bom, vou falar um pouquinho sobre como eu conheci o trabalho do André Matos, né, é verdade, eu conheci lá em 1990, e aí depois que eu vi isso aqui, ó, eu fiquei fã em definitivo, e depois também com Angra, com Angel's Pride, que são dois trabalhos que eu adoro, e tive a oportunidade, cara, de assistir o André Matos ao vivo algumas vezes, tanto com o Viper, com o Angra, com o Xamã, e eu só tive contato, assim, pessoalmente com o André Matos, por incrível que pareça, foi no último show que eu fui, foi no show do Viper, essa reunião, aí eu consegui falar com o André Matos, assim, bem rapidinho, mas, consegui me aproximar dele, eu falei, cara, que eu, porra, eu assisti o trabalho dele desde lá do início dos anos 90, e o povo me agradeceu, agradeceu o apoio, e infelizmente, né, cara, foi a última oportunidade que eu tive de assistir, assim, a vivo, o trabalho desse cara, pra minha sorte, eu consegui assistir outras vezes, com isso, cara, eu não sabia nem muito bem o que falar, eu gostaria até de recomendar, pra quem não assistiu, que assista o vídeo do Tuto Oreiro, e eu achei, assim, bem, um vídeo bem emocional, cara, um vídeo que o Tito simplesmente ligou a câmera, e começou a contar algumas histórias ali, que vinham na memória dele ali, em relação ao André, e, cara, isso aí é uma pena, infelizmente, é um talento que a gente, que a gente perde aí dentro do, do cenário do, do metal nacional e internacional, né, O André, que tinha sua carreira internacional também, aí, estabelecida, e é isso aí, cara, onde quer que ele esteja, no plano que ele estiver, que ele esteja feliz, e que a missão dele foi cumprida aqui, né, cara, o legado dele vai permanecer aí entre nós, e vai permanecer aí dentro do, do metal. Se, eu tivesse que ir embora desse mundo, em breve, iria feliz, e, e gostaria de, agradecer mesmo a oportunidade, que nós tivemos até hoje, porque, a gente pode, dividir muita coisa com muita gente, e, isso é arte de verdade, isso acho que talvez seja, uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida, e, 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 Tchau, tchau. Tchau.